Logo eu que julgo um ser alguém forte demais pra chorar Certo demais pra falhar, tipo um cofre Queria ter a sorte hoje de não pensar demais E só fazer dinheiro rimando coisas banais Deitado na cama vários dias com medo de ver a rua Diz como é que a luta continua Se tá tudo nublado impossível de ver a lua E a grade da janela impede que os demônios saiam De dentro da minha cabeça que porra é essa Mais um dia que tô me sentindo nada Vai entender como é que explica A cada ano que passa sou chamado de referência De onde venho não se demonstra fraqueza Tomara que todo mundo pule pra próxima música Logo eu que já vi de tudo na mesa Dinheiro, droga, arma, balança de precisão Prazer, decepção, aponte quem não teve uma Lembrou minha mãe jogando a TV pela escada Porque meu pai chegou fedendo a cachaça E um espírito sem luz falar que essa é minha herança Vai saber o que eles passam também na infância Não consigo acreditar que alguém me ama E ela diz que tudo que eu faço é pela fama Pego o celular e vejo a foto da minha filha Lágrimas Mais um mundo que desaba Lágrimas Como o ser aqui controla Lágrimas Abre o bloco de notas Hip hop Por favor me salva Lágrimas Mais um mundo que desaba Lágrimas Como o ser aqui controla Lágrimas Abre o bloco de notas Hip hop Por favor me salva Diz que não entrou nessa pra mudar de vida Luz no fim do túnel com foco de esperança Olha pra trás Nós é casca de ferida Então levanta Toma teu leito E anda 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 Levanta Precisa de gente como eu pra poder reportar e dizer Aquele é o cara mau E então Disparece vocês Bones 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 Bones